E essa arte um pouco primitiva do Nordeste, de todas as pessoas maravilhosas que trabalham, olha este menino, é um jovem menino, ele chama Leonil Soarcanjo. Tem esse daqui, que é Emanuel Santeiro, para trazer essas esculturas lá da varia, foi um trabalho que você não pode imaginar. Mestre Irineia, Mestre Irineia, essa peça maravilhosa da Mestre Irineia, que adoro. Aqui tem a irmã da Sil, que fez esses vasos, eu gostei. Temos esses lápis feitos por essa pessoa, que faz todos esses santos, todos esses santos, como chama ele? É Fernando Azaria, é Fernando Azaria, tá? Tem esse daqui, esses palitinhos também, que é uma maravilha do artista. Aqui tem a Sil da Capela, que faz todas as cenas. Aqui tem o João das Alagoas e aqui tem todas as cabeças da Irineia, Mestre Irineia. Depois, o que eu fiz? Adoro pintar, adoro esculpir. Então, eu fiz todos esses trabalhos. Tem todos os pratos que eu fiz, tem jogos de pratos. Olha, vocês podem visitar a galeria, se vocês quiserem. Vou deixar um telefone, você liga para a Flávia, ela recebe vocês com muito prazer. Só dar o vosso nome e vocês chegam. Vocês podem visitar quando vocês quiserem. Aqui, são todos os trabalhos que eu fiz. Então, venham quando vocês quiserem. Entram na galeria. A galeria é ponto Silvana Tinelli. Vocês entram e vocês veem preços. A gente entrega em casa, a gente recebe vocês. Aqui, é tudo nosso aqui. Eu esculpi, por exemplo, essas rosas, esculpi uma por uma. Esculpi o vaso, colei as rosas. Tudo um trabalho que vocês não têm ideia do trabalho que dá. Por exemplo, essas folhas. Bom, espero que vocês gostem. Trabalho é direto, com amor e afeto.